Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Tem uma outra dúvida também que o pessoal tem, e isso normalmente eu vejo de pessoas que operam bolsa. A gente tem regimes diferentes para trades de mais de um dia e a gente tem um regime diferente para trades diários, o famoso day trade. Dentro do mercado de criptomoedas, a gente tem uma diferenciação com base em imposto do que é day trade, ou talvez o que é futuros, para o que é spot, para o que é um trade a limite, a mercado. Tem alguma diferenciação nisso, seja aqui no Brasil ou seja no exterior? Não existe uma diferenciação da parte de imposto. O que vai mudar um pouco é a parte de declaração. Então, se você está em uma exchange estrangeira, existem algumas declarações específicas. Se você está em uma exchange nacional, você está dentro da regra geral. Agora, em matéria de cripto, a gente está falando de 7 mil e poucas criptomoedas, 711 exchanges e 30 e poucas redes blockchains diferentes. Então, o que acontece? Algumas restrições sobre as declarações. Então, por exemplo, quando você faz uma operação de futuro dentro da corretora XYZ, você, de certa maneira, está emprestando a sua cripto para dentro do book, de uma transação própria da corretora. Então, nem a declaração de cripto, nem a própria receita federal tem acesso aos dados daquela operação de futuro. Então, o que vai acontecer é que a gente vai precificar as suas moedas a partir das entradas e saídas da carteira spot. E aí, tem essas modificações por causa da própria natureza complexa das cripto, da própria blockchain. Então, até aqui, a gente hoje consegue processar, por exemplo, da spot, mas algumas operações não são processáveis. Existe uma outra característica que é bom estar atento também, que é a diferenciação entre a movimentação e a alienação. E aqui, em matéria de cripto, eu vou dar um big macete, porque é o seguinte, você está fazendo movimentação lá, e a declara está apurando o seu caso. Você tem uma carteira declarada do Gabriel na Brasil Bitcoin e na Mercado Bitcoin. E aí, você sai da carteira da Brasil e vai para a carteira da Mercado ou da Nova DAX, e aí você está só fazendo uma movimentação de carteira, como se você estivesse tirando o seu saldo do Banco X e passando para o Banco Y. Não mudou nada na história. Agora, pela natureza peer-to-peer, pela natureza P2P da cripto, presta atenção. Se você não tem a carteira cadastrada, para onde está indo, e ela vai para uma carteira desconhecida, tanto a nossa plataforma quanto a Receita Federal, entendem que aquilo não é uma movimentação, mas é uma alienação. Como se você estivesse vendendo, porque ela não sabe quem é o receptor daquela sua fração enviada. Então, ela vai acabar mudando de movimentação para uma alienação. E aí, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado no cálculo, se você quer deixar aquela sua hard wallet fora do cálculo, tem que observar para ver se essa movimentação não vai cair como uma alienação. Então, vai deixar fora do cálculo. Exato, porque aí, talvez a pessoa, por questão de privacidade, não colocou a hard wallet, mas quando vai fazer a transferência para essa hard wallet, é como se ela estivesse, talvez, transferindo essa cripto para realizar um pagamento, que isso também inclui, se eu não me engano, na questão de alienação, você realizar um pagamento para alguém com uma cripto. Então, você está ainda na questão de alienação, que é uma dúvida também que eu vejo muito. O pessoal, vou pagar minhas coisas com cripto, mas entra de toda forma na questão de alienação. Sim. Então, não é uma forma de driblar a Receita você realizando pagamentos. Então, tem essa questão importante aí, a gente conversar. É isso aí. É, tem que cuidar, que se você faz uma movimentação, mas a hard wallet também é minha, sim, mas a Receita não sabe disso. Pela natureza do P2P da Cripto, se você está mandando uma carteira desconhecida, vai acabar saindo com alienação, e vai entrar dentro daquele cálculo do ganho de capital, da faixa de corte e do lucro, ao ser utilizado como base para o pagamento do imposto. Obrigado. Obrigado.